Todo mundo sabe que tá rolando o evento de Valentine, onde basicamente se você colocar um amigo seu no servidor, você vai ganhando mais XP. Dá pra você colocar até 3 amigos e simplesmente ter 45% a mais de XP aqui no Bloxfruits. Então aproveitando isso, eu decidi chamar alguns amigos. Na verdade, pra ser mais honesto, eu decidi fazer duas coisas o qual eu nunca fiz, onde eu vou tentar bater o recorde pra tentar pegar level 700 o mais rápido possível, e eu também vou fazer isso em live, tá? Eu basicamente vou abrir o servidor pra algumas pessoas na minha live, inclusive meu canal de live está aí, onde eu tô fazendo live todos os dias, mas meu canal de live está aí, então dá uma passada lá. Eu vou abrir o servidor, vou falar pra todo mundo entrar, vou adicionar todo mundo e vou tentar o pau o mais rápido possível. Mas e aí? Façam suas apontas. Quanto tempo vocês acham que vai demorar pra eu pegar level 700? Bom, deixa eu tentar adicionar todo mundo aqui. E o que eu tô ansioso é pra ver quanto de XP vai dar. Deixa eu ver aqui, ó. Aceitar. Peraí. Solicitação de amizade. Solicitação de amizade. Ué, o evento já acabou? Ah, agora tá funcionando, ó. Ah, começou a contar, rapaz. É, aparentemente a gente tem um limite. O máximo que a gente consegue fazer é 45%. Então, não acho que não tem como passar muito mais disso. O bom é que se a gente basicamente fizer esse rolê, a gente simplesmente consegue pegar corações. Então, a primeira coisa que eu preciso começar a fazer, né? Deixa eu já fazer aqui o óbvio. Deixa eu já simplesmente ir atrás e começar a derrotar os bandidinhos. Só que primeiro deixa eu mandar aliado pra todo mundo. Pra não virar bagunça isso daqui, mano. E eu quero ver se eu vou ter muita dificuldade com o povo aqui. Então, vamos embora, mano. Já vou chambrar nos caras aqui. Olha, tudo... Isso aí, certeza que eles fizeram pra, tipo, pessoas que estão basicamente querendo fazer a mesma coisa que eu não farmar assim tanto. Mas, pô, 1.45, será que se eu colocar dobro de XP, tipo, pegar algum... Ó, isso aqui é bom, hein? Ó, gente deixando miado pra mim farmar. Isso aqui é muito gostoso. Mas, ó, eu P6 level, tá? Isso aqui faz muito... Ah, ó. Ó, roubaram minha fruta, mano. Dá minha fruta! Dá minha fruta! Ah, ladrão! O churrasco roubou... Mano... O cara fez a skin do churrasco, parça. O cara fez a skin do churrasco, mano. O cara fez... Meu Deus do céu. Tá, peraí, deixa eu ver que tem gente aqui deixando, ó. Ah, mano. Assim eu vou as alturas... Caramba, mano. Quatro... Mano, olha o tanto de coração que eu já ganhei. Cara, desse jeito, eu vou farmar muito coração, muita coisa. E eu quero ver o quão rápido seria, tipo assim, chegar do 1 a 700 com pessoas te ajudando, com amigo. Então, tipo assim, a gente basicamente vai ficar junto, né? E isso tudo agora tá acontecendo em live, então... O que que os caras tão brigando aqui? Deixa eu simplesmente pegar aqui, ó. Já três corações. Vambora! Ó, mais três corações. Já pega aqui, ó. Mais outro aqui. Ah, respeita a minha história, parceiro. Já vamos embora, já. Já vamos embora. Já vou lá pra jungle. Não. Agora eu vou ser aquele famoso... Como é que é? Isso é pilantra, mano. Quem é que vai me levar? Ó, eu vou atrás desse aqui, ó. Esse aqui tem barco caro, ó. Barco de VIP. Vambora. Vai. Ah, moleque. Vai me... Já roubei o barco que se exploda. Vambora! Cara, ó. Em quanto tempo? Dois minutos eu já tô indo pra ilha dos mamacos, mano. Eu quero ver em quanto tempo que eu vou, tipo, pegar a level 50. Mano, assim é bom demais de farmar, ó. É speedrun com amigos. Fica tudo mais divertido. Tá, deixa eu ver. Ah, eu já tô com 28 corações isso tudo aqui, ó. É coração que eu já... Nossa, eu consegui cair aqui no rolê, velho. Tá, deixa eu já pegar aqui. Os caras tão derrotando meus mamacos ali, mano. Os caras tão derrotando meus mamacos, mano. Ô, para de derrotar meus mamacos! Ô, eu preciso de uma futinha, hein, rapaziada? Precisava de uma frutinha, hein? Deixa eu já ver se tem mais aliado aqui. Porque eu tô até vendo. Cara, tem uns caras que não estão aceitando aliado. E vambora! Ó, mais um aqui. Mais um mamaco. Ó, assim, assim. Assim eu vou ficar mal acostumado, ó. Ó que mordomia! Tá, uma coisa que eu quero realmente fazer é deixa eu fazer o seguinte. A gente sabe que tem código de dobro de XP. Então, deixa eu ver aqui. Se eu colocar no código de dobro de XP, eu vou conseguir o pau dobro, tipo, do bônus do evento, tá ligado? Então, deixa eu já fazer o seguinte. Deixa eu já vir aqui. Vamos colocar aqui. Oi! Não tá funcionando mais nenhum. Pera, será que não tá mais funcionando? Eu lembro que o Nicolas tinha me falado que não tava funcionando mais os códigos. Só que eu, tipo... Ah, esse aqui funcionou, ó. Tá, agora o que eu quero ver é se eu vou ganhar o dobro do bônus, mano. Tá, vamos lá tentar de novo. Pegar mais uma missão. Depois eu pego as missões do gorila. Seria bom se eu conseguisse uma missão. Vamos lá, deixa eu ver o certo... Ah, não, eu não ganho. Eu ganho o dobro, tipo assim, do normal. Pô, aí é meio pai, hein? Blocks Fruits não tá sabendo fazer cálculo, não, hein? Blocks Fruits não tá sabendo fazer cálculo, não, hein? Aí eu me entristeci. Bom, pelo menos, cara, eu tô farmando muito coração. Então, é provável que logo eu já possa ir lá comprar algumas coisas. Agora, o que eu vou comprar, eu já não sei. Mas, cara, eu quero ver quantos... Ah, tipo, é que não tem como eu acumular muito porque o total de coração é 1.250, né? Então, assim, ó, já o... Caramba! Ó, isso aqui eu chamo de velocidade, hein? Deixa eu já fazer o seguinte, eu já posso derrotar lá o rei gorila? Já, né? Já, né? Nós é ligeiro. Tá, eu pegando o nível 50, eu já consigo girar a minha primeira fruta. É... Que daí fica mais fácil, obviamente, né? Ué? Ah, mentira que os caras derrotou o Mamako Rei, véi. Pô? E agora pra eu voltar lá? Ah, mano, eu não tenho... Ai, deu, voltaram o Mamako. Pô? Aí, aí, é tristeza, hein? Pô, roubaram minha fruta, roubaram o... o gorilão. Mano, é nessas horas que o filho chora e a mãe não vê, cara. Tá, deixa eu voltar. Eu vou voltar aqui pros gorilas. Pô, poderia ter alguém de love... Você tá de love? Não, você não tem cara de que tá de love. Não tem cara de que tá de love, não. Se você tivesse de love, seria muito bom. Bom, mas vamos continuar farmando aqui e vamos ver quanto que... Quanto tempo vai demorar pra gente chegar ali no... Na ilha dos piratas. É, rapaziada, mais uma missão concluída. A gente conseguiu, tipo, mano, em minutos. Eu acho que nem deu nem 10 minutos e eu já tô indo pra ilha dos piratas, né? Eu só vou precisar do barco. Será que o barco ainda tá aqui? Ah! Eu vou ganhar uma carona? Eu vou ganhar uma carona? Echa, rapaz! Olha, tô segurando na cinturinha, hein? Vai, na grau! Pera, onde você tá me levando? Ué, é verdade! É verdade! Vocês podem me levar lá pra última ilha. Me leva pra última ilha! Me leva pra última ilha! Me leva pra última ilha! Ah, eu não tenho fruta! Eu não tenho fruta! Não vai rolar! Leva pra ilha dos piratas mesmo! Sem fruta não tem como lá! É, se eu tivesse com uma frutinha, uma gostosinha agora, mano, aí daria, mas não. Tá, mas, cara, pra dizer bem a verdade, eu acho que vale mais a pena eu continuar, tipo, desse jeito que eu tô, do que, né? Eu acho que eu vou conseguir fazer isso aqui muito rápido, né? Eu não sei, eu tenho mais ou menos por volta do horário que eu comecei, e eu quero ver mais ou menos o horário que a gente terminou, então vamos embora. Deixa eu já pegar a missão dos piratas. O bom, que, cara, pra eu morrer é muito difícil, porque eu tenho uns rapazes aqui, ó, que faz as coisas por mim, né? Né, rapazes? Ó, tome. Não, você roubou a minha kill! Pô, roubaram a minha kill, mano. Ah, não, eu tô brincando, eu tô brincando, tô brincando. Ah, eu vou morrer! Não! Tá, deixa eu ver. Tá, falta mais dois NPCs pra eu poder derrotar. Deixa eu ver, tem alguém segurando aqui algum outro em algum lugar? Tá, esse aqui tá com um pouquinho de vida. E esse aqui também tá com um pouquinho... Pera, isso aqui conseguiu... É uma fumaça pra mim? Pera, isso aqui é pra mim? Ah, eu achei que eu tinha ganhado uma fumaça. Pô, vai, dropa, 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 Pô, mas isso aí é o bait? Maus. Ah, legal. Fui trollado ao vivo e a cores. Eu jurava que eu ia ganhar uma fruta. E ó, 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 me lasquei aqui no, no, no rolê. Mas tudo bem, né? Tudo bem fazer o quê? Deixa eu já pegar aqui. Pegar mais aqui. Ó, chama. Ah, já tô level, já, level 4 não, né? Falta derrubar. Cara, nem com, com o dobro de maestriço é que funciona, tá? Nem com, mano, imagina se eu tivesse com o chapéuzinho do, do evento, do, do bônus lá. Nossa, aí eu ia, né, do 1 bilhão de visita, aí eu ia farmar demais. Se eu conseguisse uma fruta aqui pra mim, seria perfeito. Mas, infelizmente, roubaram a minha, né? Pessoas de mau caráter, pessoas que não tem coração, roubaram tudo que estava em minha posse, pronto. Já upei mais uns levels. Cara, eu já vou lá nos brutos, já pode ir nos brutos? Eu vou nos brutos. Nos brutamontes, vamos embora. Cara, olha, mano, 4 minutos e eu já peguei level suficiente pra ir pros brutamontes. Eu não vou upar outra coisa, eu só vou upar soco. Só vou upar soco e que se exploda. Vai. É isso. Vamos, soldados! Ajudem uma alma em defesa, level 100. Cara, isso aqui, isso aqui é muito fácil, ó. Não! Tô solando é tudo. Bom, desse jeito, mano, eu creio que vai levar apenas algumas horas pra gente conseguir completar esse desafio, né, mano? Bom, mas, rapaziada, aí vocês deixaram eu morrer, mano. Aí deixaram eu morrer, mano, aí é tristeza total. Pô, agora imagina, se a gente conseguisse deixar, tipo, todo mundo do server, nosso amigo, e todo mundo contasse a porcentagem. Meu filho, não ia ter o... Nossa senhora, ele usou a habilidade bem na hora. Eu tenho algumas coisas, obviamente, que eu tenho que pegar, tipo, como, por exemplo, hack do armamento, e eu também tenho que pegar, é... o teleporte, o TPzinho. Nossa senhora. Caramba, ganhei 5 levels de uma vez, só tá, poxa, mano. Meu Deus do céu. Mano, tá muito rápido isso aqui, véi. Tá muito rápido. Não, 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 cara, eu quero... Mano, será que antes de terminar os meus 20 minutos de dobro de XP, eu consigo pegar level 100? Ah! ganhei uma light! Acabei de ganhar uma light! Eu vou comer já. Nossa, estourei, estourei, estourei. Ha, agora ninguém me segura. Toma. Pera, será que o meu efeito loguei já tá funcionando? É óbvio que já... Ah, moleque, ninguém me segura. Ninguém... Ah, não tem nada pra cá. Caramba, let's go, moleque! Pô, muito obrigado aí, Enzo4563, pela sua light! Nossa, que coisa mais majestosa, hein, mano? Pô, os caras tão roubando meus brutamontes, rapaziada. Deixa, deixa os brutamontes aí pro pai, hein? Nossa, mas uma coisa que eu tô ganhando é esse... Pô, mas aí os caras tão roubando tudo, pô, calma, calma lá, calma lá. Aí, ó. Tá, dessa vez eu já vou fazer diferente, eu vou começar a colocar ponto em blocos fruta, né? Porque daí eu já pego... Pera, a missão do Bob ainda não tá pronta, porque daí eu pego e eu fico usando mais a fruta agora do que o estilo de luta. Olha só, rapaziada, ainda nem acabou o dobro de XP e a gente já tá level 102. Meu Deus, a gente tá tipo assim... Ah, eu peguei a missão errada. Agora é a missão aqui de cima, nem fitei que eu tava derrotando os NPC errados, ô meu Deus do céu. Acontece, acontece. Bom, ainda falta três minutos pra acabar o dobro de XP. Eu ainda não comprei algumas coisas que eu vou comprar, né? Pra poder aproveitar esse tempo que a gente tem ainda de dobro de XP. Tipo, não é muito, né? Mas já é alguma coisa, então o que a gente tem que fazer mesmo é aproveitar, né? Ó. Nossa, eu achei que esse cara aqui era era o o NPC, mano. Parece, sei lá, o boneco de neve. A 80 por hora ali, você vê que é um... Acha que é um boneco de neve, ó. Mais um pouquinho de missão, cara. Isso aqui, mano, dá muito... Olha isso. Olha isso. Não, tipo, é muito, muito, muito apelão, cara. Tipo, esses 45%, mano, faz muita diferença. Tipo, parece que não, mas, cara, agrega muito na hora de upar. Tipo, tem vezes que eu já cheguei a upar, tipo, seis níveis. Então, velho, vale demais mesmo. É... Obviamente que eles poderiam ter colocado mais, mas eu acho que eles não colocaram mais por questão de, tipo, de o pessoal fazer isso igual a gente tá fazendo. Tipo, as pessoas entram num servidor e saem adicionando todo mundo. Vou derrotar primeiro aqui os Snow, e daí depois eu tento derrotar o boss. Porque, pra não perder a missão que eu já... que eu já fiz. Então, né, daí depois eu derroto ele ali e já fico chambrando. Bom, eu tô upando basicamente tudo em fruta e em estilo de luta. Né, eu acho que vai dar certo essa minha estratégia, afinal a gente não precisa de vida. Pra que vida? se você tem frutas? Tá. Perfeito. Completei a missão. Então, nossa, olha isso, cara. Tipo, é muito level que a gente ganha. Meu, é tipo, surreal, mano. Surreal mesmo. Tipo, tá muito rápido. Ó, e eu ainda vou conseguir derrotar aqui, ó. Ai, tem, tem, tem que ter um cara que tá sem o aliado, né? Ai, tomei hit do gorilão. Pera, pera, pera. Ah, chora pra mim, mano, que o pai tá louco. Deixa eu ver quantos levels, três. Nossa, eu ganhei só cinco levels só. Chama. Já vou aproveitar agora que eu tô aqui já. Ó, as cores de haki ficam aqui agora. Oxi. Deixa eu pegar aqui o airjump, né? Pra gente poder pular mais alto. Deixa eu pegar aqui a aura, né? Que é o haki do armamento. E deixa por último eu pegar aqui o passo instantâneo. Que é as coisas que eu preciso, né? Pra poder ficar mais fácil a minha vida. Bom, não sei. Eu apertei o botãozinho errado. Bom, vamos aproveitar esses 43 ainda, esses 40 segundos que ainda faltam. porque isso aqui ainda é tempo, tá? Agora, a gente precisa mudar o local que a gente tá farmando, né? Nosso dobro de XP infelizmente acabou. A gente upou 120 levels, que eu achei, tipo assim, muito rápido. Achei muito, 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 muito rápido. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que eu tô passando aqui, ó. E eu vou pra ilha principal. Por que pra ilha principal? Porque é onde tá rolando as coisas de Valentines. Então aqui, eu vou poder comprar algumas coisas com os corações que eu tenho. Deixa eu ver o que tem aqui pra gente poder comprar, ó. Dobro de XP. Ó, vai dar pra comprar esse, esse, e ainda dá pra gente comprar um... Ó, a gente ainda pegou mink. GGzada demais. Deixa eu ver se as coisas aqui desaparecem. Eu acho que daí a gente... É, a gente não consegue comprar mais. Caramba, mano. Respeita o homem, cara. Respeita. Respeita. Eu simplesmente peguei uma mink e 45 minutos de dobro de XP. Hahaha. Eu tô fofo no azeite. Agora, meu filho, é lenhar aqui esse dobro de XP, aproveitar que eu tô com mink, que eu vou andar, tipo, bem mais rápido. E agora aqui começa a ficar bem mais tranquilo. Na verdade, eu tô muito curioso pra poder testar uma ilha que eu sempre tenho muita dificuldade, porque, tipo, cara, eu odeio o palá. Talvez o pano com a rapaziada aqui as coisas ficam bem mais fáceis, né? Bom, deixa eu já ativar aqui o haki, né? Ó, os caras já estão deixando os bichos aqui na... ralfado pra nós. Essa aqui já chambra. Já derrota esse aqui do jeitinho que tem que ser. Tá, tá, ninguém mexeu com esse cara aqui. Cara, por mais que eu tenha tudo pado em fruta, eu, tipo, eu sinto que eu não tô dando tanto dano em fruta, assim. Acho que eu tô acostumado com a minha... com a minha conta, né? E aí... tá ligado. Olha só, a gente já tá aqui no vulcão e eu tô exatamente level 300, ou seja, eu já posso pegar a minha primeira missão aqui. Essa é uma das ilhas mais odiadas por mim, e eu acho que pela maioria do pessoal, aqui no primeiro mundo. Então, a gente já vai fazer o seguinte, já vamos farmar logo aqui, né, meu parceiro? porque aqui o negócio é chato. Esses caras aqui, eles têm haki do armamento, então eles conseguem fazer isso que você tá vendo. Mesmo que eu tenha uma logia, eu acabo levando dano. Por quê? Porque os caras ali, mano, é... é... é na sagacidade, entendeu? Eles ficam batendo em nós e machuca. Então, ó, tem aqui os... Ai, eu tomei hit! Eu morri pro NPC! Cara, mesmo assim vai ser complicado, mas tudo bem, né, mano? Faz parte. Bom, tem outra aqui. Cara, o certo seria eu usar minhas habilidades, né? Aí eu não preciso ficar dando hit. É isso. Aí esses aqui que não tem o... Ai, não! Meu haki... Meu analogia ainda não tá funcionando. Esqueci, caramba. Eu tô level 300. E, bom, basicamente, até o momento, pelos cálculos que eu fiz, a gente gastou exatos 1 hora e 30 pra pegar level 300. Ou seja, hoje, talvez as coisas sejam diferentes. Porque, basicamente, se a gente conseguir upar mais rápido do que ontem, talvez a gente consiga bater o recorde e upar do 1 ao 700, tipo, muito rápido. Então, é basicamente isso que eu vou tentar fazer hoje. Inclusive, eu já até fui lá na ilha principal, né? Na ilha do meio, pra ver se tinha alguma coisa com os corações e não tinham nada, tá? A única coisa que tinha era alguns monens que eu já peguei. E, inclusive, uma coisa que eu já percebi... Ah, uma coisa que eu percebi de diferente é que agora, basicamente, o local, né, do... do... do He-Lag, né, que o Ability Teacher, ele mudou. Tá aqui por algum motivo. Não sei por que tá aqui, mas ele tá aqui. Cara, que fácil, mano. Ó, desse jeito assim, fica fácil o Paquim, mano. Todo mundo me ajudando. Aí eu fico fofo. E também, vale lembrar uma coisa. Eu preciso ser rápido porque hoje acaba o evento. Então, não teremos mais o evento a partir dessa noite. Então, eu só tenho hoje pra poder terminar isso aqui, aproveitar esse bônus de XP, porque senão, meu filho, não vai dar certo nem aqui nem na X. Então, já toma, já. Ó, só falta esse aqui. E vambora, meu parceiro, vambora. Mano, que só com os 45% eu já tô farmando muito. Olha só, meus amigos, a gente continua firme e forte aqui. O negócio tá rendendo, né? Não tem todo mundo, todo mundo no servidor. Até final não precisa de todo mundo. Como a gente sabe, tem um limite aqui. Já vou adicionar o código de dobro de XP porque tem uma rapaziada aqui que tá me ajudando agora. Tem o Deck que tá me ajudando e tem o outro ali que eu não vi o nome dele, mas tem o João Augustinho e tem o Adrian aqui que são o pessoal que tão aqui me ajudando nesse exato momento. Então, meu parceiro, a gente tem que agora tentar ser mais rápido porque se tudo correr bem, mano, a gente vai conseguir finalizar isso aqui com 3 horas e meia, tá? A gente vai... Tipo assim, isso que eu não fui, rapaziada, 100% focado, tá? Dá pra gente ser melhor do que isso e focar 100%. Porque como isso daqui tá sendo gravado em live, o que tá acontecendo? Eu tô perdendo um pouco de tempo interagindo com o chat, fazendo uma gracinha ali, indo fazer outras coisas ali. Então, tipo assim, mano, se eu fosse colocar no pé da letra, tipo assim, o tempo realmente que eu joguei isso aqui, cara, a gente tem que fazer a conta no final porque daí a gente consegue ter mais noção. Mas olha, eu vou ser bem honesto que eu já tô, tipo, há um tempo aonde basicamente eu vou lá no... na ilha principal, né? E tento ver se aparece alguma coisa com a Love e não tem nada, tá? Tipo, eu não sei porquê, mas a Love não tá... Tipo, da Love, do evento não tá vindo nada. Já fui lá ver se tinha dobro de XP, não tinha. Os dobro de XP que eu tô usando são códigos disponibilizados pelo próprio Bloxfruits porque, cara, se eu dependesse dos dobro de XP que tão vindo lá, mano, esquece. Parece que o negócio faz de propósito, né, mano? Quando tu tem coração pra gastar, o negócio não vem, né, mano? O que tu mais precisa nunca vem na loja. Tanto que, ó, eu tô com exata... Mano, 1.210. Eu daqui a pouco vou ter que ir lá. Isso porque eu já gastei meus corações, tipo, comprando money, tá ligado? Mas daqui a pouco eu vou ter que gastar os meus mones porque, tipo, os meus corações porque senão eles não vão mais acumular. E, ó, acabei de... Cara, tá toda vez que eu derroto é, tipo, é 3 levels, é 4 levels, tá uma coisa absurda, mano. Na moral, na moral, na moral. O triste é que esse evento acaba hoje porque, mano, se não, com certeza, mano, isso aqui tá muito apelão. Obviamente que eles não colocaram... Mas, cara, eu não sei se era coisa da minha cabeça, mas... Não, não, não era coisa da minha cabeça, não. É porque eu não testei. Se eu tivesse testado eu poderia até ter falado alguma coisa. Mas tudo bem, né, família? Eu ia fazer o que? Acontece. Agora a gente continuar aqui. Até porque todo mundo já sabe que a ilha... A Skypiea é a penúltima ilha, né? É... Eu só tô upando mais um pouquinho aqui pra logueia realmente ficar funcionando. É... Agora aqui já não compensa, rapaziada. Definitivamente o XP da missão compensa muito mais. Mas, né, eu só tô aqui pra pegar a logueia pra poder ficar mais fácil. Porque depois complica um pouquinho, fica um pouco mais pegado. Como eu não tô upando vida, qualquer hit que eu tome eu morro. Mas daqui a pouco eu já tô indo lá pro Skypiea V2, né? É... E daí, mano, aí a gente começa a upar mais rápido e o negócio vai ficar mais louco. Mas, cara, daí depois disso eu fiz só uma última ilha e espera a gente. Cês tá ligado, né, mano? Aí é a fonte. Aí eu quero ver, meu parceiro. Aí eu quero ver. Eu acho que agora já compensa nós vim pra cá. Nossa, quatro levels. cara, é muito rápido. Muito rápido mesmo. Porque, tipo, eu até tô desacostumado. Porque às vezes eu upo com o dobro de XP. Mas quando eu upo com o dobro de XP, eu vou tentar tomar cuidado pra não tomar uma hit. Mas quando eu upo com o dobro de XP, tipo, eu ganho três levels assim no máximo, mano. Agora cês vão ver, ó. Como eu tô pegando essa missão aqui pela primeira vez, provavelmente aqui eu vou ganhar... Cara, quase 100% de certeza que eu vou ganhar, tipo, uns cinco levels. Já teve vez de eu ganhar até seis, mano. O negócio tá, tipo, realmente insano. Tá muito forte. Esses 45% faz muita diferença. Poderia ter mais? Ah, não. A minha loginha já tá funcionando. Ah, mulher, corte. Poderia ter mais? Poderia, né, mano? Mas ia ser roubado demais, cara. Ninguém ia comprar do dobro de XP no Bloxford, não. O Bloxford ia quebrar das pernas, mano. E olha só. E quem upou, upou. Quem não upou, meu parceiro, se lascou. Mas, ó, vamos ver quantos levels eu vou ganhar. 484, 485, 86, 87. Ou seja, a gente upou quatro levels. Meu amigo, isso aqui é bom demais. Olha, se isso não é o sonho de quem tá upando, mano, eu não sei o que é. Porque, olha, basicamente tem ali um bando de NPC. Eu só chego aqui, ó. Pou! Um hit, derrotei. Aí nesse daqui também. É porque tem alguns que sempre escapa, né? Porque eu vacilo pouco, ó. Mas daí eu chego nesses daqui, ó. Pou também. E pronto, mano. Pronto. Assim, eu vou upando muito easy. Tipo, pra mim... Poxa, cadê o cara? Ah, tá aqui, ó. Mano, isso pra mim me ajuda demais. Obviamente que, tipo, eu só tô conseguindo fazer isso e dar esse dano porque eu upei bastante a fruta, né? Talvez eu teria que estar gastando mais habilidades ou fazendo mais algumas coisas. E é tipo assim, é nisso que o pessoal tá me ajudando. Porque enquanto, ó, enquanto eu tô pegando a missão aqui, eles basicamente tão derrotando os caras lá, deixando com um pouco de vida. Tipo, meio que consome o tempo, né? Eu venho aqui e gasto, ó. Aí os caras já estão com um de vida aqui, ó. Eu só chego e... Pou! Aqui também! Vral! E pronto, mano. Assim fica muito fácil de upar, mano. Você tá doido, cara? E olha só, mano. E olha só, tipo, o que é mais engraçado que faz apenas, acho que 15 minutos que eu comecei a gravar aquela outra parte. E, cara, olha o quanto de level que a gente já upou. Eu nem faço mais as contas porque agora o pessoal que tá aqui eles já estão me ajudando mais tryhard. Então, assim, né, mano? A gente só tá indo. O negócio tá bom demais. Tá dando poupar. Ó, só soltar a habilidade, correr, pô, abraço, mano. E, cara, tá bizarro, tá? Esses 45% aqui parece que não, mas faz muita diferença. E logo, logo, eu já tô saindo aqui da penúltima, tá? Ainda não é a última. Mas eu tô saindo aqui da penúltima ilha que é a ilha do... do Skypie. Será que já tá funcionando o meu haki? Ai, ainda não. Caí no peiço. Cara, que level que é ali? A missão não é 525? Cara, já tô quase 10 níveis na frente e o haki não tá funcionando. Às vezes, de vez em quando, dá erro de trajeto, né? Tipo, eles derrotam um e tals, mas nada que atrapalhe muito, né? Ó, esse daqui com de vida. E assim vai, rapaziada. Esse é o jeito que eu tô farmando por enquanto, né? Só aproveitando aqui. Farma aqui, farma lá. Ó, agora só tá faltando 3. Eles até falaram pra mim não fazer nada, mas, né, eu sou um pouco inquieto, eu preciso fazer alguma coisa. Então, ah, eu tenho que lembrar de ativar o meu haki. Deixa eu dar um hit nesse aqui. Eu até consigo me livrar bem, tipo, ficar fazendo isso aqui, ó, pra poder derrotar os NPCs, mas é meio arriscado porque eu posso ficar morrendo, perdendo o dobro de XP. Enfim, assim eu não me ponho em perigo. Até boss, mano. Até boss. Não, depois eu vou mostrar como que a gente tá derrotando os bosses. Olha, se eu não tô sonhando, eu não sei o que tá acontecendo, hein, mano. Deixa eu vir aqui porque dessa vez apareceu o dobro de XP. Eu vou aproveitar pra comprar todas essas coisas aqui, ó, porque depois eu não vou usar esses corações pra nada, então eu acabei de comprar o dobro de XP por 30 minutos. Isso vai ser muito bom. Já posso voltar lá pra ilha, né, eu tô com o spawn point salvo lá. Ah, eu entrei em combate. Eu bati ele no carinha sem querer, aí eu não posso usar. Pô, aí é tristeza, hein, mano. Tem que voltar tudo na bota? Não, 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 não. Mano, eu quero... Aí, ó, agora deu pra voltar. Não sei se a gente bugou o rolê ou se o tempo já passou. O importante é o que importa, né, mano? Já voltamos aqui e eu já tô level 550, ou seja, tá faltando mais só 150 levelzinho, rapaziada. Eu, ó, eu vou falar isso agora. Antes de acabar esses 30 minutos de dobro de XP, eu vou pegar o level 700. Mano, você não acredita em mim? Você vai ver, você vai ver. Eu vou provar pra você que isso é possível. Deixa eu só pegar esse daqui, ó. que tadinho. O deck tá aqui, mano. Segurando pra mim deve estar faz mó cota, porque, tipo, eu fui lá no meio pra poder ver o que veio nos itens, né? Então deixa eu só farmar essa missão aqui pela última vez e daí partir pra última de verdade e aí, mano, derrotar o Enel. que o Enel... Cara, o Enel ele até que é fortinho, mas contra o papai aqui vai aguentar nada não. Eu queria... Eu acho que eu vou upar um pouquinho de estamina, cara, porque eu tô ficando sem estamina muito fácil. Eu acho que vai ser isso, cara. Eu vou aproveitar pra começar a upar um pouco de estamina porque, olha, minha vida com pouco estamina não tá fácil não, hein, mano. Não tá fácil não. Eu já posso mudar aqui, ó. Soldado real. Nossa, o rapaz já tá ali, ó. No trabalho. A gente só usa aqui e pronto. Mano, olha isso aqui. É coisa linda demais, mano. Quem nunca sonhou um negócio desse? Fala a verdade. Bom, então agora vamos ao que interessa, mano. A gente precisa derrotar lá o famoso Enel, o cara de pastel. E o negócio é o seguinte, já... Alguém já bateu nele aqui, já deixou ele um pouco mais fraco. E agora a gente chega e usa todas as nossas habilidades porque, tipo, o boss eu não preciso derrotar ele em si. Aí é só usar aqui, ó. Ai, eu morri! Enel salafrário! Cara, o Enel... Não posso brincar com o Enel, o cara de pastel, mano? Você brinca com ele e ele faz isso com você. Geralmente o pessoal não derrota ele, né? Espera... Espera eu derrotar, sim. Deixa ele com um pouquinho de vida e espera eu derrotar, né? Mas, ó. Já vamos aqui. Reflexão. E pronto, mano. Ó, vamos ver quantas levels a gente vai ganhar. Cinco... Não, pera. Quatro. Ih, ganhamos só quatro, pô. Aí foi tristeza demais, hein, mano? Aí foi tristeza demais. E, bom, assim a gente continua, né? Derrotando aqui os NPCs. É... Eu tô um pouco preocupado com a questão do tempo, né? Mas eu acredito aqui que a gente vai conseguir. É só eu pegar o level 625, a gente já vaza daqui, né? Porque, se não me engano, lá é level 6... Ó! Esse bichinho tá tudo aqui, ó. Toma! Hi, hi, hi! Derrotei o Fertúdio. E olha só, vamos lá direto pra Fontuela, mano. Direto pra Fontuela. Não vai dar pra fazer no tempo qual eu tinha falado. Ai, mas tudo bem, cara. Tudo bem. Demorou um pouquinho porque, mano, ali tava difícil. Ali tava mais complicado. A gente tinha que pegar bastante level pra poder, né, conseguir trocar a missão. E agora também vai ser um pouquinho complicado porque a missão qual a gente vai fazer, a gente... Eu vou ficar repetindo ela várias vezes. Eu não sei se eu vou lá partir pra outra, mas eu vou fazer essa daqui várias vezes. E, cara, faltam apenas 75 levels pra eu pegar o level 700. E se isso realmente acontecer, cara, a gente vai ter conseguido fazer esse feito em 3 horas e meia. Cara, isso é muito rápido pegar 700 levels em 3 horas e meia. É coisa de outro planeta, coisa de maluco joido. Mas a gente já tá indo, obviamente, pra onde? Pra fonte, né? Última ilha do jogo. Depois disso, tem só mais algumas coisinhas pra poder fazer pra daí sim a gente partir pro second mundo. Eu ia falar em inglês, né? Mas, né? Eu sou mal no inglês, então deixa quieto. Bom, já estamos chegando aqui loucamente. Loucamente. Deixa eu ver. Ó, 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 ó. Chama. Cai, bebê. Cai. E já vamos embora. Já vamos pegar a missão aqui com o iceberg. Né? Já vamos pegar aqui, ó. E já estão... Tem gente aqui já, hein? Ó, toma. Deixa eu ver aqui. Ele já... Nossa! Esse é um menino veloz, cara. Oi! Essa doeu. Essa doeu demais, véi. Pronto. Pronto. Agora sim. Agora! Você se foi. Achou que ia ficar me derrotando toda vez? Seu salafrário! Bom, agora... Nossa, mano. Nem pro meu haki ativar essa. Bem que pra ativar o haki vai demorar um pouquinho. Bom, eu mereço, mereço pagar o pato. Tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tudo bem. Bom, agora é só a gente fazer um pouquinho mais do mesmo, né? Continuar mais ou menos o que a gente tá fazendo. O que a gente tá fazendo de forma brilhante, né, mano? Tá indo bem rápido, na minha opinião, ó. Esse cara aqui já tá desenvolvendo até o sistema de formação 3.000, hein, mano? Pra poder aqui farmar alavante, né? Então já tomo aqui. Já tomo aqui. Caramba! Só tomei uma ability no ar, hein, mano? Só levei uma lapada. Nossa, aí é tristeza, hein? Isso aí é tristeza, hein? Pera, pera, pera. Ah, aqui papai... Aqui papai ganha. Aqui papai ganha. Bom, vamos ver agora quanto tempo que a gente vai demorar pra pegar esses 700. Porque, ó... O tempo tá voando. Mas a gente voa mais rápido. Não, olha isso, rapaziada. Olha isso. Aí, a gente depois não bate o recorde. Por quê? Porque todo mundo parou pra ficar dançando, ó. Pra ficar dançando. Não, 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 não. Eu vou farmar sozinho. Vou deixar esses caras, mano. Não, tá doido. Faltar só quatro levels pra gente chegar no famigerado, no sonhado level 700 aí. E já logo eu vou ver quanto tempo a gente, obviamente, vai demorar pra ter feito isso aqui. Mas, né, eu já palpito aqui nas três horas e meia mesmo. É... Pulando tudo como... Ah, agora eles querem trabalhar, né? Agora eles querem mostrar serviço, né? Né? Ai, ai, não vou falar nada pra esses caras, viu? Vamos lá. E, mano, será? Será? Seis, nove, oito, seis... Não! Ficou faltando um level! Miserável! Ah, mano, que sacanagenzinha, hein? Eu vou pegar até level a mais, hein? Porque nós é como. E, cara, muito provavelmente, quando eu terminar isso daqui, o evento já vai ter acabado, né, mano? O evento já vai ter ido de Vasco, já vai ter ido embora. E aí não vai ter mais como a gente aproveitar esses 45 de XP a mais. Que, cara, fez a completa diferença aqui pra gente, mano. Último NPC! Pou! E agora sim, mano, level 700, né? Level 700. Só que a gente ainda não fez o suficiente, né? A gente não fez o que realmente, né, o que realmente a gente precisa. Então eu vou fazer o seguinte já, mano. Já que a gente é um cara sagaz, um cara esperto, né? Concluímos. Pegamos o level 700. Mas tem algumas coisas ainda que, tipo assim, né, a gente precisa fazer pra poder ir pro level 700. Primeiro, mano, eu vou fazer rapidão aqui. E eu vou fazer a missão e derrotar o Shanks, cara. Pra quê? Pra poder pegar o hack da observação. Porque pelo menos o hack da observação aí, a gente pega, né, mano? Pelo menos o hack da observação, a gente tem que ser, tipo, pessoas de bom caráter, mano. Porque pessoas de bom caráter não tem hack da observação. Pera. As pessoas de bom caráter tem hack da observação. Isso que eu quero dizer. Bom, deixa eu já procurar os botões aqui. Pra eu, pelo menos, apertar esses botões. Ó, eu lembro que um já é aqui. Papai é bom de memória, ó. Um aqui. Já aperta esse aqui. Ó, já vem pra cá, aperta esse. Aí o outro, ele fica aqui, ó. Aqui, já aperta o botão, o Vesky. E os outros dois ficam aqui do... na outra ilha. Ó, o primeiro fica aqui atrás dessa arvosca e o segundo fica aqui nesse cantinho. Depois disso, você já vai desbroquiliar o trem aqui, ó. Que trem? Você deve estar se perguntando. O trem é que... Pô, tem fruta aqui, ó. Passei a mão. Ó. Meu. Que isso? Tá, essa daqui... Essa daqui eu já tenho, tá? Ah, essa daqui também eu já tenho, pô. Vou soltar aqui. Pronto. Aí o trem aqui tá liberado. Depois de ter liberado o trem, você pega o baú e você pega a toshita. Por que a toshita? Porque tu vai tacar fogo nos outros. Mentira, não. Tu vai agora pra ilha do deserto. Cara, pra onde fica essa porra? Ah, tá. É pra girar. É aqui, ó. Eu lembro que ela fica do lado da ilha do Bug. Então a gente precisa correr pra lá. Ah. Ah, eu ia falar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, mas eu acho que não vai ter mais nada ali, né? Bom, é porque é o último tempo de evento, né? E, cara, o pior é que eu acho que se eu ficar segurando o servidor, né? Porque eles não vão, tipo, derrubar o server pra poder coisar isso, né? Mas eu acho que se eu segurar meu servidor e não cair, a gente tem esse evento pra sempre. Mas, enfim. Deixa eu já ir pro local aqui. Já vamos pra cá. Queima o negócio aqui. Tem que ser rápido. Ô, mano. Taca fogo! Vamos! Que demora. Pronto. Agora pega aqui o cálice e a gente precisa encher essa porcaria. Cara, ainda bem que eu tenho a light, cara. Por quê? Porque a light facilita, mano, muito mais pra gente poder, tipo, chegar nos lugares. Ah, agora, meu filho, aqui na Ilha do Gelo eu só preciso encher esse copo. E, ó. Oxe, em cada lugar que eu vou é um cara dançando, velho. Mano, tô começando a ficar com medo, velho. Todo lugar que eu vou tem um cara, mano. O que que é isso? Deixa eu dar o copo d'água aqui pro moço tomar. Toma a água. Agora fala o que ele de novo porque ele vai falar que ele não tem dinheiro que é pra eu ir lá agradecer o cor-fi dele. Agora eu só preciso ir atrair o fi dele que fica lá na Ilha do... Mano, é um tal de leve traz esse aqui que, pelo amor de Deus, mano, se precisasse de buber, né, mano? Pô, falava aí no Blocks Fruits não tem... Não, no Blocks Fruits tem buber, mas no One Piece não tem buber. Então, né, agora eu tenho que ir aqui pra falar com o fi dele, pro fi dele falar que não tem dinheiro que ele foi roubado e eu matar o bandido e ele me dá um triângulo maluco, mano. É isso. A vida é isso. É cheio de surpresas e aventuras, né? Deixa eu já falar com o fi do... do cara aqui. Vamos lá. Fala com ele. Beleza. Aí agora a gente vai o quê? Na ilhazinha escondida. Que é aquela ali, ó. Ali tem um carinha que a gente tem que descer o sarrafo. Mano, quer ver que vai ter outro maluco ali, velho? Vai ter outro maluco ali. Quer apostar? Ah, outro maluco dançando. Deixa eu ver. Ai, graças a Deus, não, mano. Tá, pronto. Agora eu posso ir lá falar com o Rick. Vamos simbora. Cara, por que a tradução dele é ricaço? Tipo, é... Ele não tem nome? Ele é ricão mesmo? Tô falando com os caras bom de grana. Então deixa eu já vir aqui falar com ele de novo. E daí, se eu não me engano, eu já posso ir pro meu objetivo final, né? Deixa eu já falar com ele. Pronto, ele me deu a relíquia. Agora é só eu ir pra ilha dos Little Monkeys. E lá tá meu objetivo final. Que no caso é derrotar o nosso querido amigo digníssimo Lindor, Rérrimo. Mano, vai ter alguém dançando lá, cara. Ô, pesadelo, mano. Isso aí é pesadelo. Fica vendo. E se não tiver todo mundo dançando lá, mano? Olha, se tiver todo mundo dançando lá, eu vou ficar triste, cara. Pelo amor de Deus, que não esteja. Ah, não, mano. Tem um logo na... Meu Deus do céu. Senso? Ah, não, mano. Olha isso, velho. Ah, não, velho. Tá, né? Tá, deixa eu morrer que é mais fácil que a minha estamina já volta e daí eu já acoizo. Se eu não tivesse perdido a estamina, eu já tinha derrotado ele. Toma. Tá. Pronto. Peguei o sabre. Agora sim. Peraí, o que que eu... Ah, já sei. Aqui. Ah, acho que foi por isso que eu salvei o... o spawn point lá. Agora eu não vou pegar nem... Não vai ter, graças a Deus, não vai ter ninguém me esperando no templo do Sop dançando, mano. Ui, olha. Isso aí sim é coisa boa de verdade, hein? Agora eu posso chegar aqui no templo, falar com o Sop, pegar o meu haki da observação por 750 mangos e picar ele da man... Ih! Ah, tá escutando voinha. Acho que vai chegar a tempo, rapaz. Já comprei o haki e tô indo embora. Abraço. Abraço. Porque agora só uma coisa me espera. E vocês sabem o que é. Peraí, deixa eu só descobrir onde que eu tô. Peraí, peraí, peraí. Onde que é, peraí? Onde que é? Tá perdido? Tô perdido? Cara. Tô perdido? Cadê a prisão, homem? Cara, a prisão não era aqui? Rapaz do céu, calma. Deixa eu me localizar. Ah, é pra lá, ó. Sabia. Bom, agora chegando aqui na prisão, você ignora o cara dançando. Tô falando tropa do João. Conversa com ele aqui. Ele vai te dar uma chave. Agora, mano, ô. Cara, se você não tiver uma light, mano, ô. Pô, pra fazer essas coisas você tem que ter uma paciência. Mais uma paciência. Que pelo amor de Deus, mano. Que, olha, eu vou dizer bem a verdade pra vocês. Que coisinha mais... Nossa senhora, mano. Porque você tem que ir pra uma ilha e pra outra ao mesmo tempo, tá? Ok, depois de ter pegado a chave aqui, ó. Tô com a chave. A gente vai abrir aqui a porta. Falou, seus trouxas. Fica tudo aí pro lado de fora agora. E vamos lutar aqui contra o mano Aokijis, né, meu parceiro? Bom, só tem que tomar cuidado porque a anta aqui ela só upou... Eu não pei vida, né? Como vocês podem ver. Ah, mano. Posso usar o hack do... Ah. E não adianta, rapaziada. É... Engraçado que esse NPC, tipo, ele é bem... Ele é bem estranho. Porque, tipo assim, só eu que posso dar dano nele. Ninguém que tá aqui na sala pode dar dano nele. Então, ó. Já vamos aqui rebentando ele. Já chama, já chuta. Já faz assim e tome. Pera, não derrotei ele? Cadê ele? Ah, tá aqui, ó. Já era pra você, meu queridão. Pronto. Agora é só eu conversar aqui. Bonitinho. O que é mais engraçado é que, rapaziada, eles ficam todos presos ali, ó. E eu vou fazer o quê? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou meter o pé daqui, hein. Vou meter o ralo. Não vou ficar com esses malucos loucos, não, mano. Tudo doido, véi. Já peguei meu level 700. E agora o que eu vou fazer? Picar a mula pro segundo mundo. É óbvio, né, mano? Fiz tudo isso pra quê? Pra ir pro segundo mundo. E, rapaziada, mano, pra quem tá perguntando exatamente, eu tava fazendo alguns cálculos aqui, hein. Se for pensar no tempo que eu levei mesmo, tipo, no tempo que eu levei, demoraram quatro horas, tá? Mas no tempo de ter feito algumas outras coisas aí, que eu parei, fiz algumas outras coisas, por tirar no fato que eu tá em live, cara, eu devo ter demorado de três horas e vinte a três horas pra pegar... Ó, dá pra eu pegar o hakizão aqui nessa conta? Mas você acha que eu não vou pegar? Ó, respeita a minha história. Ó, 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 ó. Ó, ó. Ó, louco, mano. Ó, louco. Não, não. Ó, ó. Ó, ó, ó. Ah, rapaz. Primeiro, primeiro cara level 700 com cor de haki, sem estar no segundo mundo. Desbravei o mundo. Quem é que faz isso? Ah, rapaz. Eu sou o cara mais estiloso. Ó. Ninguém... Respeita o homem, rapaz. Agora eu vou fazer o quê? Adeus, pessoas feias, dançarinas. E sejam bem-vindos ao segundo mundo. Vai, vaza logo, vaza logo. Tá congestionado aqui. Graças a Deus. Deixei isso aqui em paz. Vou poder ir pro meu segundo mundo. Deixar essas pragas tudo pra trás. Mentira, gente. Eles me ajudaram. Eu tenho que agradecer. Brincadeiras à parte, foram esse pessoal aqui. E mais algumas pessoas que estavam no outro vídeo que me ajudaram. Então eu agradeço todos vocês. E, mano, se vocês querem participar, também entrar, tá no meu canal de lives aí na descrição. Entra lá. Tamo junto e vamos embora, mano. Porque o segundo mundo nos espera.